Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, velho E quem shippa, mano, o Boruto e a Sarada, deixa o like, quero ver quem shippa os dois, velho Quero ver quantas mil pessoas shippam o Boruto e a Sarada E, mano, quem tá gostando da série, mano, por favor, deixa o like pra série continuar, galera Hoje eu tô bastante doente, velho, mas eu consegui gravar pra vocês os vídeos, mano Então, velho, doeu pra caramba, mas, mano, eu consegui, tá ligado? Eu tô fazendo isso mais por vocês, velho, pra vocês não ficarem sem vídeo Porque eu sei que tem gente que, mano, fica o dia inteiro esperando pra ver o Boruto de noite, né, velho E, bom, galerinha, muita gente tava falando que o Boruto não vai ter o modo Kurama no anime Cara, isso é inventado por mim, tá ligado? Mas eu acho, eu e meus amigos que gravam, ainda assistindo Naruto várias vezes Acho que sim, porque ele vai ter o chakra do Naruto também, tá ligado? Então é por isso que ele tem uma pequena porcentagem da raposa dentro dele, tá ligado? Mas é uma teoria só, tá ligado? Pode ser verdade, pode não ser Mas, mano, eu espero que vocês curtam e apoiem, entendeu? Morou, galera? Então eu fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau Ai, tô chegando em casa já, ainda bem, ainda bem, ainda bem Que eu consegui afastar aquele cara que tava lá atrás de mim Ai, mas ele vai ter ficado muito bravo que eu tô com a máquina de clone dele Na verdade, eu joguei ela fora, no meio do oceano Ai, eu acho que ele não veio atrás de mim até essa cidade, não Ai, tá, deixa eu guardar meu meu tio, que ninguém pode ver que eu tô com meu meu tio aqui, né Meu Deus do céu Tá, chegando em casa, já preciso falar pra minha mãe Esses negócios que aconteceu, o que tá acontecendo Pai, o meu tio, não, não, não É o meu pai, meu tio O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo? O olho dele O olho dele Sai daqui, meu tio Sai daqui, meu tio Filho É vo... Pai? Filho Pai Sou eu, filho Não é você, pai É o meu tio Para de confundir minha cabeça Filho, sou eu Não é você Eu consegui retomar a mente, mas eu tô meio estranho Por que que essa voz tá desse jeito, então? Porque a minha mente parece que está fundida com o meu tio Eu tenho os mesmos poderes que ele Ai, mas não é você Você não vai se lembrar... Sou eu, sou eu, filho Sou eu Tá bom, vou te fazer pergunta, então O que? Qual foi seu primeiro Pokémon? Foi, foi... Foi o Pikachu Aonde que você nasceu? Foi em... C... C... Canto Ai, com quem que você é casado? Ah, eu não... Por que você tem que fazer essas perguntas? Porque eu quero ver se é você mesmo, pai Mas se... Você não precisa Ai, será que eu posso confiar realmente em você? É claro que consegue Pode confiar em você Tá... Ai, tá... Vamos entrar na minha casa, pai Ai, eu não acredito Será que é meu pai mesmo? Não, não... Ai, eu tô com medo Tá, pode entrar, pai O que? Ai, tá... É aqui que eu moro Tá... Se é meu pai realmente Então você pode me falar tranquilamente Qual que foram os planos do Mewtwo Ah... Os planos que ele queria... Ele quer agora ou de antes? De todos De agora, de agora Eu quero saber de agora Que de antes eu já derreti ele Tá... O de agora Ele quer os corpos dos Mewtwo Pra fundir com o dele E ficar super poderoso E ele vai fazer o que com esse poder? Ele vai fazer o que? Ele vai dominar o mundo? Ele vai dominar o mundo do Pokémon? O que ele quer fazer? O... Ele quer o objetivo que ele tinha antes Tomar o lugar de... Arceus Pai, você tá muito esquisito Eu nunca vi o seu olho dessa cor Eu sei Parece que eu tô... Afundindo com o Mewtwo Ah... Tá, e como que você conseguiu Fazer ele parar de dominar sua cabeça? Eu não sei Eu... Quando eu estava chorando Quando você estava saindo da caverna Eu... Eu lutei muito Na mente com ele Porque ele queria te matar Se eu não o impedisse Ele iria te esmagar Ai... Tá... Eu vou confiar em você então Porque você me salvou Tudo bem Tá... Fica aqui Eu tenho uma coisa pra te... Tá... Fala, pai Não, não Vai... Pode ir Pode ir Fica aqui Eu já volto Ai... Isso tá muito esquisito Ai... Tá... Tudo bem Eu vou ter que confiar nele Porque se ele tá aqui Ele não fez nada ainda Ele não pediu meu Mewtwo Ele não pediu nada Quer dizer que deve ser o meu pai mesmo Acho que eu vou entregar meus pokémons Os pokémons dele pra ele Eu guardei os preferidos dele pra... Pra devolver pra ele a pokebola Tá... Tá... Tudo bem Ai... Eu espero só que seja o meu pai mesmo Se eu der esses pokémons E o Mewtwo pegar o Greninja O Charizard O Infernail E pro Snorx E a gente tá ferrado de vez Ah... Ai... O que que aconteceu? Pai? Dor de cabeça! Ah... Ah... Pai... Ah... 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 Pai, pai, para, pai Ah... É muita dor de cabeça Parece que ele tá querendo... Ele tá... Ele tá esmagando a minha cabeça Calma, pai, calma Você é mais forte que isso O que que você foi fazer lá em cima? Eu fui pegar algumas coisas pra você Que talvez você se recorde Do seu bom... Do seu tempo Do seu tempo em que você era um bom treinador Que você não foi dando nada por esse cara aí dentro de você O que 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 você foi buscar? Oh... Seus pokémons preferidos, pai O Pikachu, ele tá aqui perto também Ele tá comigo O Pikachu tá aí? Ele tá comigo Você quer que eu te mostre ele? Por favor, mostra pra mim Pai, vem aqui Você vai ter que trocar comigo, pai Porque... Ah... Calma... Calma... Cadê? Cadê? Olha aqui Ó, pai Vamos ver se isso para Essa dor de cabeça sua Você volta a consciência Você conhece esse daqui? Pikachu 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 Me desculpa se eu fiz alguma maldade pra você, Pikachu Ai, não, 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 não Pai, ó o Pikachu Olha pro Pikachu Se concentra no Pikachu, pai Se concentra nele Pra ele não avaliar de sua cabeça Tá melhor? Tá melhor? Ai, eu tô... Eu tô... Eu acho que eu tô... Tô... Ai, não, não, pai Pai, para Não... Para de ser dado nada por esse cara Você é melhor que isso Não é isso Ele... Ele tá querendo... Ele tá querendo... Ele tá querendo sair Não, pai Não, não, não Você não pode deixar ele sair Você não pode deixar ele sair, pai Se não... Eu não tô deixando Se não o mundo inteiro já era Ai, meu Deus do céu E cadê a Mewtwo da Bonnie, pai? Filho Ahn Ela morreu, filho Ela... Ela... Ela morreu Ela foi usada pra fazer o novo corpo do Mewtwo Ele não tem sentimento Ele vai fazer de tudo pra fazer os planos deles Entendeu, filho? E como que você pode deixar ele fazer isso, pai? Por que você não... Eu não consegui! Eu não consegui! Não, você devia ter feito alguma coisa Chamado a gente, pai Você ficou todo... Como é que eu ia chamar? Ai, eu não sei, pai Eu não sei Ele sempre... Ai, eu não sei Ele te manteve como um refém dele Você já falou pro seu... Mewtwo? O que aconteceu com ela? Ai, ainda não Eu vou falar com ele aqui embaixo Pera aí Tudo bem Ai, meu Deus Oi Mewtwo? Oi Eu tenho uma coisa pra te falar O que? O que? Sabe a outra Mewtwo? Ah, ela tá aqui? Ela quer falar comigo? Não Aconteceu uma coisa com ela O que? Sabe o Mewtwo do mal? O que que ele fez? Ele meio que pegou o corpo dela pra ele Ele tá meio... Ela... Tá, então vamos buscar ela Vamos buscar ela Digamos que ela não tá mais entre nós Como assim? Como assim? Ele... Ele matou a outra Mewtwo Mewtwo Não Eu sei Mas a gente vai conseguir De alguma forma a gente vai trazer ela de volta A gente vai matar Aquele cretino Só que a gente tem que matar a mente dele dessa vez Porque a mente dele é importante A gente tem que destruir Eu prometo assim que eu vou... Eu vou derrotar ele dessa vez Tudo O corpo e a mente dele Por favor, deixa eu descansar um pouco Tá, mas não fica mal, não Posso acabar explodindo tudo Não, 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 não Volta, volta, volta Ai, meu Deus Ele não gostou muito disso Tadinho dele Ai, mas eu... Por favor, vou dar um jeito nisso da Mewtwo Tá, pá Eu já falei com ela Com o Mewtwo? É, com o Mewtwo Ele ficou meio mal, mas ele vai entender Tá Eu vou meio que dormir na outra cama lá, pai E você dorme aqui, tudo bem? Pera Ô, filho O quê? Eu vi umas coisas estranhas novas O que é essa bateria aqui? Ah, pai É a minha bateria Ai, isso daqui é um recado Recado? O que é? É do Alan Alan, eu fui atrás do Articuno E treinar meu Charizard Ai, ele foi atrás Tudo bem, então Ele vai voltar com o Articuno Ele é teu amigo, esse cara? Ele é filho do Alan, pai Aquele cara que você derrotou uma vez O Alan Nossa, faz muito tempo que eu não falo com ele É o filho dele, pai O filho dele tá morando aqui comigo também Ah Ele é maneiro? Ele é, pai Ele tá ajudando eu nessa jornada Atrás de você Nossa Diz um obrigado pra ele Caso eu não tiver mais aqui Ah, tá bom, pai Eu vou dormir agora, tá? Boa noite Tá bom, filho Boa noite Boa noite E aí Eu vou dormir agora